O boneco dele é um dos já feitos O tal do Trindamere Eu acho que ele é facilmente um, sei lá Três bonecos mais fortes que existem pra solo kill Eu acho uma aberração esse champion Sem sacanagem Muito forte pra solo kill, muito forte, muito forte É o tirano? Não, pô, hoje em dia qualquer um pega Trindamere Já foi, já foi a época que o medo Era o tirano de Trindamere Hoje em dia é o palhaço patati, palhaço patatá Se capaz da dona Neide Lá da plateia do Rodrigo Faro baixar a LOL Amanhã ela pega Trindamere, tá mestre E a parada, mano, é que pra ganhar de Trindamere Você tem que ser humilde, chat Você tem que ser humilde pra ganhar do Trindamere Você vai pegar um Gragas Tank, vai pegar um Malfit É assim que você ganha de Trindamere E me fala que brasileiro jogando solo kill é humilde, pô O cara tenta pegar a Riven contra o Trindamere Pega Kinnin Aí dá nisso aí, pô Pega Kinnin